Gente, olha o que a Gatosa pegou hoje. O nome desse peixe que é mão-dia. Chorão. Foi uma pescaria. Dizendo meu cunhado que é chorão, mas eu, olha aqui. Mas o que é chorão? Hoje nós veio pescar de novo. Dá um olhar. Meu cunhado que vai tirar, que tem uns espinhos perigosos. Ele tem uns ferrão. Gente, eu tô pescando. Dá uma olhada a situação do tigrão. Eu tô aqui sentada. Olha, gente. A folga do tigrão. Gente, ele tá dormindo. Abriu, acordou. O tigrão dorme, chega, fica, gente. Aqui, eu tô na beira do rio, sentada em cima de um pau. O tigrão chega e tava com a dentadura de fora. Tigrão, toma a gente. Olha o jeito que ele fica. Olha, gente. Ele fica deitado no meu colo, em cima do pau. Vocês viram os dentes do tigrão assim? Tigrão. Tigre. Tigrão. Isso tá numa preguiça, gente. Olha. Ele vem e deita no meu colo. A gente tá no rio pescando de novo. Ó. Mais uma vez, eu vim pescar com o meu cunhado, a linguiça. E hoje, eu vou mostrar os peixes que a gente pegou. Gente do céu. Eu hoje apanhei do meu cunhado aqui na beira do rio. Ele pegou todas. Eu peguei um peixe. Que vergonha, né? Lembra de que eu filmei lá, minha mãe tinha pegado só uma piranha, tirando sarro. Pois hoje, é a lei do retorno. Eu hoje também peguei só um peixe. Vou mostrar pra vocês os peixes que o meu cunhado pegou e o meu. Esse saco do meu peixe aqui tá feio. A boca dele não abre nem. Aí, gente. Olha. O tanto de peixe que foi pego. O meu tá aqui dentro. O meu não quer nem sair. Depois, eu mostro o meu. O meu vai ficar aqui dentro. Ainda tem um dele aqui. Não quer sair, não. É um peixe que ele tem garra. Peraí. Deixa eu ver quantos peixes que o meu cunhado pegou. Tem um do meu cunhado ali e o meu. Aí, um, dois. Olha aí. Ó. Três. Quatro. Cinco. Seis. Dois. Olha isso aqui, que bonita. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Olha. Doze. Olha que lindo. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Vinte. Esse danado. Toda vez pega vinte. Parece que ele conta. Gente. A vergonha foi minha hoje. Levei a surra do cunhado. Peguei um peixe. E não estou conseguindo nem tirar ele do saco aqui. Eles têm um espinho. Que está difícil. O espinho dele é um gancho chamando as coisas. Não está fácil, mano. Mas sai. Tem um dele e o meu aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Então eu peguei vinte e um. Vai, Branco. Não. Vinte com esse. Eu contei ele. Ah, tá. Foi vinte com ele. Não tem problema não. Ganhei por dezenove ainda. Pois é. Ele ganhou por dezenove de mim. Hoje eu passei vergonha. Tem dia de risada da minha mãe. E pegou a piranha. Aí. Ó, o outro peixe do meu cunhado é desse daqui, ó. O único que a gatosa pegou foi esse aqui. É o mandio. Ó o tamanho. Ele tem um ferrão. Gente, o dia inteiro aqui vai pegar um peixe. Mas é isso daí, pessoal. Se vocês gostaram, se inscrevam no meu canal. Deem o seu like e ativem o sininho. E fiquem todos com Deus. E que Deus abençoe todos vocês. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.